Muito bem, dona Mari, agora nós vamos até Campo Grande, né, pra saber os destaques. Hoje é terça-feira, dia de sessão também, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele está de volta depois de alguns dias de descanso em Doha, no Catar. Eu só vou pedir pro senhor que não comente nada sobre Doha, porque nós estamos aí preparando uma viagem pra Mari Verdun. E eu não quero que o senhor traga spoilers, porque ela vai trazer pra nós aí o que é Doha, no Catar. Seja bem-vindo, meu amigo Gerson Vassoff, de volta agora, descansado. O que foi pautado hoje aí na Assembleia? Descansado, sim, Israel. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Eu voltei e a minha volta já foi no encerramento aqui das sessões na Assembleia Legislativa. Hoje foi a última sessão plenária desse primeiro semestre aí que nós tivemos várias sessões aqui na casa, muitos projetos aprovados. Nós estamos ainda aguardando o presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, fazer esse balanço, né, onde ele vai apresentar aí quantos projetos foram aprovados nesse primeiro semestre, quantas indicações, quantos projetos de fato foram apresentados. Todo esse balanço ainda vai ser apresentado e a gente vai levar todas essas informações para o site depois, o RCN67, pra quem quiser conferir. Mas, bom, falando sobre a sessão, uma sessão muito movimentada e com bastante projetos. Os deputados estão aí, eles fizeram, né, esse trabalho árduo pra finalizar a pauta, então, desse primeiro semestre. Então, nós tivemos dez projetos na sessão de hoje, tá? Um grande número de projetos, onde as sessões, geralmente, tem de quatro a cinco. Hoje, nós tivemos dez projetos aprovados por aqui, votados e aprovados por aqui. E, entre eles, nós tivemos o principal projeto do dia, que foi a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Ela foi votada e aprovada em redação final pelos parlamentares. Lógico, ela sofreu algumas emendas ao longo do processo de votação dela aqui na casa. Foi votada em primeira discussão, foi votada em segunda. Enquanto isso, ela sofreu algumas emendas e, hoje, para a redação final, foi aprovada também. Bom, ela estipulou, então, a receita total estimada para o governo em 2025 de R$ 26,4 bilhões. Teve um aumento em relação ao de 2024, cerca de 3% de aumento nesse total estimado aí de receita, tá? Bom, a LDO, ela também elabora a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela estabelece as metas e as prioridades da administração estadual. Então, tudo isso foi aprovado hoje aqui. Além desse projeto do Poder Executivo, ou seja, do Governo do Estado, nós também tivemos outros seis projetos ainda do Governo do Estado. Entre eles, um que cria a Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul, também aprovada, e também outro projeto que trata sobre o repasse do incentivo estadual aos agentes comunitários de saúde e profissionais relacionados. Então, nós também tivemos esse projeto aprovado hoje aqui. Bom, nós tivemos ainda outros projetos do Tribunal de Contas, que passaram por aqui, e projetos também da mesa diretora, ambos relacionados a plano de cargos e carreiras, tanto no Tribunal de Contas, quanto de servidores estaduais aqui da Assembleia Legislativa também. Esse, então, é um pouquinho do balanço do que teve hoje aqui. De fato, a LDO é aprovada com algumas emendas, mas aprovada para o ano de 2025, e agora a gente continua acompanhando tudo isso. A partir de hoje, os deputados já estão de recesso e voltam agora só em outubro, e a gente continua acompanhando o que vai acontecer nesse recesso. A gente sabe que é ano de eleição, muitos dos deputados e demais políticos vão aproveitar para fazer aí as suas alianças e também fazer as suas articulações, e a gente continua acompanhando tudo isso de perto aqui em Campo Grande. E aí E aí Vamos lá.